O acidente ocorreu nas primeiras horas do último domingo, no município de Barra do Corda, distante cerca de 462 quilômetros de São Luís. Como vítima, dois jovens, identificados como Evandro e Uga, filho do vereador e presidente da Câmara de Barra do Corda, e Romildo Silva. De acordo com informações dos moradores, o carro no qual os dois jovens estavam foi atingido por uma carreta. Logo em seguida, ele pegou fogo e os dois jovens morreram carbonizados. O carro ficou praticamente irreconhecível. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para fazer a remoção dos corpos.